Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque nesta semana. Durante posse dos novos presidentes dos bancos públicos e da Petrobras, presidente Temer reintera o esforço do governo para recuperar a economia e o respeito às investigações de casos de corrupção. Contas públicas voltam a ficar no azul em abril e ministro da Fazenda afirma que a economia brasileira vai voltar a crescer nos próximos trimestres. E veja também, o governo consegue aprovar em primeira votação na Câmara dos Deputados a proposta que autoriza o uso livre de até 30% do orçamento. O Jornal NBR começa agora com as principais notícias da semana. Tomaram posse nesta semana os novos presidentes da Petrobras, do Ipea e dos bancos públicos. Pedro Parente é o novo presidente da Petrobras. À frente da pasta disse que o desafio é trazer de volta a credibilidade da empresa. Nós vamos trabalhar com muito afinco, com muita vontade, com muita determinação para que a gente faça essa empresa voltar ao papel, à relevância e à importância que ela sempre teve. Pedro Parente já foi ministro de Estado e representante do Conselho de Administração da Petrobras. Foi também consultor do Fundo Monetário Internacional. Já na Caixa Econômica, quem assumiu a presidência foi Gilberto Occhi. Formado em Direito, Gilberto Occhi é funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal e foi ministro das Cidades da Integração Nacional no governo Dilma Rousseff. À frente do cargo, afirmou que vai trabalhar para que o banco ajude no desenvolvimento do país. Nós vamos fazer grandes parcerias para que a gente possa investir no país com os recursos da Caixa ou do próprio Tesouro, num investimento através de iniciativa privada, investimentos também do governo federal, para que a Caixa possa continuar a ser o indutor. Já no BNDES, para o cargo de presidente, assumiu a economista Maria Silvia Bastos Marques. Ela foi diretora do banco e presidiu a Companhia Siderúrgica Nacional, além de ter sido secretária da Fazenda Nacional no Rio de Janeiro. Maria Silva afirmou que a ideia é trabalhar em parceria com outras áreas econômicas do governo. Para a gente desenvolver um plano integrado e trabalhar juntos. Temos muitas frentes, recuperação do crescimento, aumento de empregos. No caso do BNDES, especificamente, como é um banco de desenvolvimento, pensar daqui para frente como será a atuação do banco. Principalmente trabalhar também nas parcerias, nas concessões, junto com o Ministério, com a Secretaria da Presidência da República, o ministro Moreira Franco. Então, trabalhar junto, trabalhar integrado e trabalhar dentro de uma política econômica de governo. O economista e administrador Ernesto Lozardo assumiu a presidência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas e já foi secretário de Planejamento e Economia do Estado de São Paulo. Atuou também no Banco Mundial. Lozardo afirmou a importância do equilíbrio fiscal para o novo governo. Vai ser difícil a construção, mas temos que ter um horizonte para onde vamos com a economia. E o horizonte é muito claro, maior abertura econômica, maior competitividade e equilíbrio fiscal. Sem equilíbrio fiscal, não dá para se pensar em nada em termos de prosperidade, nada em termos de crescimento, muito mesmo em ter uma sociedade mais próspera e nos livrar da famosa amadilha de uma sociedade pobre. Na presidência do Banco do Brasil, assumiu Paulo Rogério Caffarelli. Formada em Direito, é funcionário de carreira do banco há 30 anos e foi secretário executivo do Ministério da Fazenda. À frente do cargo, disse que vai atuar em parceria com outros bancos para ajudar na retomada do crescimento da economia. Interagir junto com o Caixa Econômica, com o BNDES, na busca de soluções para esse momento econômico do país. Isso se faz no estímulo à exportação, isso se faz no aumento do crédito para as empresas, isso se faz na retomada do crescimento econômico. O presidente em exercício, Michel Temer, deixou uma mensagem aos novos integrantes do governo federal. O Estado, o Petrobras, o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o IPEA, o BGE, são patrimônio não deste ou daquele governo, não deste ou daquele grupo político, são patrimônio do conjunto da sociedade brasileira. Esta é a grande realidade, daí porque minha orientação é simples, ela se resume a alguns poucos, mas espero adequados conselhos. Trabalhar duro, ter o interesse público como horizonte, preservar a ética e a transparência na gestão em todas as decisões, estimular a eficiência e os eficientes, estar em sintonia com os anseios da sociedade e ser absolutamente intransigente com tudo que se afaste da estrita legalidade. O presidente em exercício, Michel Temer, falou durante a cerimônia no Palácio do Planalto sobre os problemas enfrentados pelo país. Ao discursar, Temer reafirmou a disposição do governo federal para superar as dificuldades econômicas e o respeito às investigações de casos de corrupção. Confiança, eficiência e união foram algumas das palavras destacadas pelo presidente em exercício, Michel Temer, durante cerimônia de posse dos novos presidentes da Petrobras, do BNDES, Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. É urgente, urgentíssimo, reencontrar o caminho do crescimento econômico e da geração de empregos de qualidade. Por isso, eu quero reiterar meu compromisso com a união do país. Em seu discurso, Michel Temer falou sobre os desafios que o país enfrenta na área econômica. O país, não vamos ignorar, se encontra mergulhado numa das grandes crises da sua história. Uma conjugação de graves problemas, ocasionados por erros, os mais variados, ao longo do tempo, comprometeram a governabilidade e a qualidade de vida da nossa gente. Vou dizer obviedades que os senhores leem e as senhoras diariamente pelos jornais. Já são mais de 11 milhões de desempregados. A inflação ainda inspira vigilância. O déficit de R$ 96 bilhões na conta pública, apontado pelo governo anterior, atinge na realidade, como sabemos, a casa de mais de R$ 170 bilhões. Este é o cenário em que assumimos o governo, mas tenho a mais absoluta convicção de que é possível reverter esse quadro, retomar a confiança e o crescimento. Michel Temer afirmou que a equipe econômica é composta por nomes reconhecidos e que os novos integrantes vêm contribuir com o processo de consolidação de um Estado que, segundo ele, deve ser de todos. Uma equipe econômica que é aplaudida em todos os setores da sociedade. E com este conjunto que hoje toma posse, reforça-se mais uma vez a ideia de uma equipe econômica que tem os olhos voltados para o Brasil. Até porque, digo eu, já não existe no Brasil espaço para um Estado inchado e ineficiente. O Estado que a sociedade brasileira quer, pensamos nós, é o que oferece oportunidades para o progresso e para o empreendedorismo. E, evidentemente, pautado pela ideia de ordem. A ideia de ordem é uma ideia que gera progresso e incentiva o empreendedor. Um Estado que cria condições para o crescimento econômico sustentado. Único meio de preservar e ampliar conquistas sociais efetivamente duradouras. Que, reitero, nós vamos manter. O Estado que queremos não é grande nem pequeno. Não é o Estado máximo nem mínimo. É um Estado suficiente. E por que suficiente? Eficiente. O presidente em exercício destacou que em menos de 20 dias de governo já foi possível apresentar à sociedade uma agenda positiva de reconstrução para o país. Em menos de 20 dias, hoje é o 19º, mesmo que eu conto dia a dia, já pudemos apresentar ao país uma agenda positiva de reconstrução nacional. Reduzimos a estrutura da administração pública de modo a torná-la mais ágil e eficiente. Obtivemos no Congresso, depois de longa discussão, a aprovação da nova meta fiscal. E estamos caminhando também ao Congresso, projeto que limita despesas, estabelecendo um teto para os gastos públicos. Aqui, devo dizer, aquilo que em momentos de dificuldades se diz, nós teremos sacrifícios. Agora, quero registrar, para não haver exploração, no sentido contrário, que, sem embargo, da redução ou da limitação das despesas, os percentuais referentes à saúde e à educação não serão modificados. O presidente Michel Temer também reiterou a disposição do governo de não interferir nas investigações da Operação Lava Jato. Pela enésima vez que ninguém vai interferir na chamada Lava Jato. A toda hora eu leio uma outra notícia de que o objetivo é derrubar a Lava Jato. Por isso que eu tomo a liberdade, sem nenhum deboche, de dizer pela enésima vez, a não haverá a menor possibilidade de qualquer interferência do Executivo nessa matéria. O novo ministro da Transparência, Fiscalização e Controle assumiu o cargo nesta quinta-feira. Durante a cerimônia, a Torquato Jardim defendeu que a lei de leniência deve punir as empresas que cometeram irregularidades, mas também garantirá a elas o retorno à atividade econômica. O presidente em exercício Michel Temer deu posse ao jurista Torquato Jardim no Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, em cerimônia no Palácio do Planalto. Em seu discurso, destacou o perfil do novo ministro e afirmou que princípios como o da transparência e da moralidade devem permear a atuação na administração pública. É importantíssimo ter um controle interno, o chamado controle geral da União, o controle interno do Poder Executivo é muito importante, mas é importante também dar guarida a outros pressupostos constitucionais, entre os quais o da transparência. Quando nós vamos lá ao artigo 37 da Constituição e verificamos o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, nós verificamos a indispensabilidade de um órgão desta natureza. O critério da moralidade administrativa, por exemplo, permeia todo o texto constitucional. De acordo com o presidente em exercício, a moralidade na administração gera também eficiência nos serviços públicos e só o cumprimento da Constituição e das leis permite a harmonia social. Se nós não tivermos presente sempre a ideia de cumprimento rigoroso do texto constitucional, nós desarmonizamos o país. A única razão, o único meio, o único instrumento que harmoniza as relações do país é precisamente o cumprimento da lei. Então, qual é o cumprimento da lei? Onde nasce ela? Permitindo-se a trivialidade. Nasce a partir da Constituição. No instante que você presta obediência ao texto constitucional, você está buscando a harmonia social. Jurista, professor e ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Torquato Jardim assume o órgão que sucede à Controladoria Geral da União, com o papel de atuar na prevenção e combate à corrupção, controle interno do Executivo e na melhoria da transparência governamental. Transparência é dizer responsabilidade legal, responsabilidade política, referência ética maiúscula, motivação dos meios e dos fins, seja perante a sociedade civil, seja perante a sociedade política, ora na horizontalidade dos poderes legislativos e judiciários, ora na verticalidade da federação. Por isso mesmo, senhor presidente, a importância da ênfase que vem agora conferida à titulação do ministério. Em entrevista aos jornalistas depois da cerimônia, o ministro da Fiscalização, Transparência e Controle afirmou que a primeira tarefa à frente do cargo é buscar um novo texto sobre os acordos de leniência, que são firmados com empresas envolvidas em atos ilícitos para que colaborem com investigações em troca de redução de penas e sanções. Torquato Jardim disse que o tema está sendo analisado, mas que a ideia, em princípio, é ajudar na reintegração econômica das empresas, sem prejudicar investigações nem anistiar as companhias. É uma lei pragmática. É uma lei que tem por objetivo reincorporar na economia geradora de empregos e investimentos entidades, pessoas jurídicas, que praticaram uma série de atos ilícitos. Os atos ilícitos continuarão sendo ilícitos. O que se acerta é até onde vai a punição. Para quebrar a empresa e até onde deve chegar a sanção penal para que a empresa renasça. Nós temos nessas empresas sob investigação um capital humano investido. A maioria desses engenheiros, esses especialistas, foram formados em universidades públicas. Então, é investimento do orçamento público na formação deles. E se eles podem, por algum mecanismo legal, retornar a atividade econômica, produtiva, gerar emprego, gerar renda, fazer circular riqueza, esse é o objetivo da lei. O presidente em exercício, Michel Temer, se reuniu nesta terça-feira com o ministro da Justiça e secretários de Segurança dos 26 estados e do Distrito Federal. No encontro, foram discutidas medidas para combater a violência contra a mulher. A reunião ocorreu dias depois que uma adolescente de 16 anos foi estuprada por mais de 30 homens no Rio de Janeiro. No encontro, o presidente interino Michel Temer, o ministro da Justiça Alexandre de Moraes e os secretários de Segurança dos 26 estados e do Distrito Federal discutiram soluções para acabar com a violência contra a mulher. Temer lembrou que durante sua gestão como secretário de Segurança Pública de São Paulo, criou a primeira delegacia da mulher do país e afirmou que o combate à violência contra a mulher deve ser uma ação conjunta. Nós todos estamos preocupados e preocupados que estamos, devemos trabalhar em conjunto para, se não eliminar, pelo menos minorar este mal que afeta enormemente a nossa sociedade. O presidente também disse que devem ser apresentadas medidas efetivas e imediatas para acabar com a violência. Ele também anunciou a criação de um setor para coordenar ações de combate aos crimes contra a mulher. O núcleo de proteção da mulher vai ser diretamente ligado ao Ministério da Justiça com representantes da Secretaria Nacional de Segurança Pública, da Secretaria das Mulheres e da Secretaria de Direitos Humanos. Também vão participar representantes de secretarias de segurança. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, anunciou a criação de um Cadastro Nacional de Medidas Restritivas, o repasse de recursos para remunerar policiais que vão trabalhar em horários de folga no reforço do policiamento e do efetivo das delegacias da mulher, e a criação de um protocolo único para atender as mulheres vítimas de violência. Nós vamos fazer uma metodologia única e, a partir disso, o ministério vai auxiliar as polícias locais. Nós vamos utilizar a verba que pode ser utilizada seja para a Força Nacional, seja nós apresentarmos e colocarmos esse dinheiro diretamente para as polícias dos estados. Vamos assinar convênios, assim como São Paulo tem a DGEM, a DGEC, o Rio tem também, quase todos os estados têm a possibilidade do estado comprar um período de descanso do policial. Esse período, parte desse período e parte do efetivo, quem vai fazer o convênio e pagar será a União mais direcionado ao combate à violência doméstica. Segundo os dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, em 2014 foram registrados mais de 40 mil estupros no país. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública faz a ressalva de que, em média, apenas 35% dos crimes sexuais são notificados. Já o IPEA mostra que mais de 70% dos estupros são contra crianças e adolescentes, e também que 70% são cometidos por parentes, namorados ou amigos da vítima. 11.250 unidades do programa Minha Casa Minha Vida vão ser construídas. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, apresentou um balanço dos recursos do Ministério e a previsão de gastos para este ano. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, apresentou números que mostram a destinação dos recursos do Ministério nos últimos anos. Ele citou exemplos como o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, as obras de mobilidade urbana e saneamento básico e o Minha Casa Minha Vida. Segundo ele, as ações tiveram redução significativa de recursos em 2016 e não há dinheiro suficiente para executar tudo o que está previsto até o final do ano. Mas garantiu que o Minha Casa Minha Vida vai continuar. O Minha Casa Minha Vida segue firme, forte e é prioridade do governo avançar com ele de forma muito consistente. O ministro Bruno Araújo também falou sobre as obras previstas e ainda não iniciadas. Segundo ele, elas terão que ser repactuadas. Ou seja, o governo vai dialogar com a sociedade para definir quais as prioridades. Essa discussão nós vamos ter que fazer com a sociedade e com todo o governo interino em relação às expectativas criadas. A economia brasileira deve retomar o crescimento nos próximos trimestres. A estimativa foi feita pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, durante o evento com representantes da indústria e do comércio. Representantes do setor produtivo se reuniram na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Firjan, em comemoração ao Dia da Indústria. A instituição entregou um plano de desenvolvimento ao ministro da Fazenda, com sugestões para melhorar a economia do país. Em seguida, Henrique Meirelles fez uma apresentação para o público. O ministro falou sobre as causas da recente crise econômica brasileira e citou as ações que o governo está tomando para que os setores produtivos voltem a crescer. Venda de ativos, por exemplo, concessões, privatizações, tem toda uma vasta gama de medidas e de ações que algumas delas, inclusive, já foram objeto de uma medida provisória assinada nos primeiros dias de governo, que é exatamente essa questão de concessões e etc. Mas existirão outras que estão sendo estudadas e etc. E nós vamos, certamente, endereçar isso com muito rigor. Mais cedo, o ministro da Fazenda também cumpriu agenda em São Paulo, na Câmara de Comércio França-Brasil, onde falou que a economia deve voltar a crescer nos próximos trimestres. O crescimento deverá voltar a acontecer nos próximos trimestres. É preciso liberar as forças produtivas do país. É preciso que os consumidores, que os cidadãos e cidadãs sintam confiança para voltar a consumir, porque passam a ter maior confiança na manutenção do seu emprego ou voltem aqueles que estão desempregados a conseguir emprego. Que os empresários voltem a ter confiança para produzir, que as vendas, em consequência, aumentem e voltem a ter confiança para contratar e voltem a ter confiança para investir. Para isso, a situação macroeconômica do país, principalmente a questão da dívida pública e também a questão da inflação, na medida em que isso esteja caminhando na direção correta, tudo isso vai gerar esta restauração da confiança e, em última análise, uma queda gradual do nível de risco da economia e, portanto, uma diminuição também dos custos de produção no país. As contas públicas do governo central, que reúne o Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central, voltaram a ficar no azul no mês de abril. O saldo positivo foi de R$ 9,750,000,000. O último superávit havia sido registrado em janeiro. Em abril deste ano, as contas do governo central voltaram a registrar resultado positivo. A diferença entre receitas e despesas, sem a inclusão de juros, resultou num superávit primário de R$ 9,750,000,000. O último superávit foi em janeiro deste ano. O resultado de abril já era esperado em função da arrecadação maior da Receita Federal, a contribuição de abril, que é mais comum. A maioria dos analistas já estavam esperando esse valor, então não é uma grande novidade em relação ao que nós estávamos esperando. a receita mais forte e a despesa relativamente contida. Apesar do superávit em abril, no acumulado dos quatro primeiros meses deste ano, houve um déficit de R$ 8,450,000,000. De acordo com o Tesouro Nacional, é o pior resultado desde o início da série histórica há 20 anos. A queda na arrecadação e o aumento de despesas explicam o resultado ruim para as contas públicas, que deve fechar 2016 com um déficit de mais de R$ 170,000,000,000. Em harmonia com o Congresso Nacional, o governo consegue aprovação de projetos na Câmara dos Deputados. Entre as medidas está a proposta de emenda à Constituição, que libera a utilização pelo governo de até 30% das receitas obtidas com taxas e contribuições sociais. É a chamada desvinculação de receitas da União. Foram 14 projetos de lei aprovados de forma simbólica na Câmara dos Deputados. Agora, eles seguem para análise no Senado. Os reajustes incluem funcionários públicos do Executivo, Legislativo e Judiciário. Os ganhos salariais vão ter os seguintes impactos na folha de pagamento da União. 2,5% neste ano, 7,1% no ano que vem e 9,8% em 2018. Já em valores, são R$ 7 bilhões em 2016, R$ 19,4 bilhões em 2017 e R$ 26,5 bilhões em 2018. Segundo o Ministério do Planejamento, os reajustes não vão pressionar a inflação. Nosso entendimento é de que a aprovação desses acordos está em linha com o esforço de ajuste fiscal, está em linha com a contenção das despesas e, inclusive, está em linha também com o que nós estamos propondo que seja a regra para o crescimento das despesas do oravante, que seria limitar pela inflação. Outra proposta aprovada pela Câmara dos Deputados na madrugada desta quinta-feira é a desvinculação de receitas da União. O mecanismo permite que o governo execute de forma mais livre 30% das receitas do orçamento até 2023. O orçamento da União é completamente engessado. Você não tem muito como ter uma mobilidade nesse orçamento. Então a DRU existe desde 1994 exatamente para isso, para criar a possibilidade de o governo utilizar essas receitas, utilizar esses recursos de uma maneira mais flexível, mais maleável. E a DRU incide exatamente em cima disso, das taxas, dos impostos, das multas. E nós preservamos a saúde, preservamos a educação e a previdência social também. A PEC foi aprovada em primeiro turno por 334 votos a favor e 90 contra. E precisa passar ainda por um segundo turno na Câmara, antes de ser enviada ao Senado para mais uma votação em dois turnos. Eu quero reiterar aqui o reconhecimento do governo com relação a sua base, que está dando a velocidade necessária. Portanto, nós temos de parte do governo convicção de que temos a força política para que possamos fazer as mudanças que teremos que fazer. O presidente em exercício, Michel Temer, também agradeceu o apoio do Congresso Nacional e defendeu uma harmonia entre as instituições no país. Em primeiro lugar, eu quero pedir licença para lançar um aplauso pessoal à Câmara dos Deputados e ao presidente Jacobo. Porque nestes dias eu tenho tido a felicidade, sem embargo, de contar apenas 20 dias. Hoje estou fazendo o 20º dia de governo ainda interino. Mas eu tive a felicidade de rever, presidente Jacobo, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal trabalhando ativamente. Algo que não ocorre há muito tempo. Houve uma paralisação dos trabalhos, pelas mais variadas circunstâncias. E ao longo deste último período, eu tenho dito que nós trabalharemos juntos, executivo e legislativo, na convicção mais absoluta de que nós temos que cumprir o preceito constitucional da separação de poderes, mas ao mesmo tempo da sua harmonia. A proposta de desvinculação de receitas da União, aprovada pelos deputados, também permite que estados e municípios possam usar até 30% das receitas do orçamento de forma livre até 2023. O Jornal NBR com as principais notícias da semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal NBR, a TV do Governo Federal.